Senhor presidente, demais colegas presentes, queria aqui vir externalizar a minha opinião referente à aprovação ou rejeição das contas dos ex-governadores Pesão e Dornelles. Presidente, eu acredito que a gente deve tratar isso com muito compromisso e seriedade, cada um aqui tem a sua consciência e sua forma de enxergar essa questão, mas para mim é algo muito claro. Nós temos a obrigação de votar contra a conta, as contas, na verdade, desses ex-governadores. E eu vou alencar aqui, presidente, alguns motivos pelos quais eu defendo essa tese. Primeiro, não é por questão política, mas sim uma questão de aritmética, deputado, uma questão de matemática. As contas do governo Pesão não fecham. Simplesmente assim, nós tivemos um parecer técnico elaborado pelo TCE, que apontou graves irregularidades, presidente, não investir o mínimo necessário na saúde e na educação. O governo Pesão fez pedaladas fiscais claras e manobras fiscais no regime previdenciário. E isso é muito sério. Mês passado, de maneira que, ao meu ver, foi vergonhosa, a Comissão de Orçamento aprovou essas contas. O que é um tapa na cara da sociedade quando a gente imagina do que a sociedade clama de justiça, o que a sociedade clama de transparência e de eficiência para essa casa. Eu torço para que o mesmo não se repita hoje aqui, respeitando a opinião de cada parlamentar, mas é nosso papel também, defender as teses que nós defendemos. Quem diz que o Estado do Rio de Janeiro recebeu uma herança maldita, da qual eu concordo, do governo anterior, tem obrigação de votar contra essas contas. Não faz sentido algum você manter um discurso de herança maldita e, na hora do vamos ver, você se esquivar e votar pela aprovação. Quem diz que preza pela análise técnica e por políticas baseadas em evidências, também tem que votar contra. Essa votação, presidente, na minha opinião, vai separar quem se preocupa com o Estado do Rio e quem apenas quer usar a política para acordos reprováveis. Respeitando, obviamente, a diferença de análise de que cada um imagina, é muito claro, está muito claro o que o relatório do TSE disse, o que nós devemos fazer. Eu voto contra as contas do Pesão e Dorneves, porque há irregularidades nela e há malfeitos que aconteceram e que não podem ser relevados. Só quando a gente virar essa página da corrupção e da má gestão é que o Estado do Rio de Janeiro vai decolar. Obrigado, presidente.